Olá, olá, gente! Aqui é a Kel. Está começando mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, agota pra vocês o react do episódio 286 de Boruto. Dê uma olhada no Seja Membro, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Se você assinar, você vai me apoiar bastante. E vamos começar o react. Mano, e a Sakura? Uou! Caramba, tá agindo o dinossauro. Mas nossa, tem que acontecer, né? Vou fazer o quê? Que legal! Uou! Sorte do Membro ter conseguido lutar com o Sasuke. Uou! Tamanho desse dinossauro! Ah, o Kaká-sensei. Ah, o Kaká-sensei. Ah! Ele já pegou! Meu Deus! Sabia! Eu quero ver o dinossauro atrás. Por que eu estou dando destaque pra mão dele? Que não tem, no caso. Ah, ele só cortou o focinho do dinossauro e ele já caiu. Ah, é o Sasuke, né? A gente já leva qualquer coisa. Ó, ela treinada. Ela tá aí embaixo. Ela tá aí embaixo. Desculpado. É óbvio. Meu Deus, que desespero. Ela tá aí embaixo. Ela tá aí embaixo. Ela tá aí embaixo. Pelo menos ela consegue mover alguma coisa. Mas e se ela mexer algo e cair alguma coisa em cima dela? Mais coisa ainda? Ai, meu Deus! Tá caindo. Tá caindo ou ela que tá tirando? Por que ela não tenta gritar? Apesar que vai gastar energia, né? Ah, o veneno. O veneno tá fazendo o Sasuke não sentir o chakra dela. O anel tem chakra! Agora um beijinho de reencontro. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele usando, não é? Não é? Não. Oh! Aluna da Fissunage. Mano, que casal, hein? Casalzão Ai, mano, tá batendo nas bolinhas da blusa Ah, é óbvio que ele vai enganar ele Promessa, né? De trazer a mulher dele de volta Mano, olha os cachorros Ninguém mais, meu pai Uma hora eles param Eita, ai, o senhorzinho, colega de cela deles Ah, mentira Ah, mas ele ia mesmo matar o senhor É, pois é, querido Agora ele tem um exército inteiro, né? Mano, lascou Um só contra todo mundo O mesmo vai morrer Sasuke Ó Aê Ah, quem tá controlando é o Gigi, né? É ele que tá controlando, então? E vai, leva todos os dinossauros pra longe Mas é a Sakura, né? Mano, a gente tá vendo dinossauros e Naruto Eu fico... Naruto não, né? Boruta Ainda tem os do céu Droga Olha que olhos lindos Menino, menino tá no... do lado do segundo maior ninja do mundo Oxi Aê, os do céu já foi Mas o Sasuke é muito bom Ai, não Achei que tinha acertado Eu acho que no final mesmo Vai morrer, não vai, não? Oh Onde está com medo? De que? Ah, mentira Ai, não Que legal Ele fazendo com a mão só Ai, isso é muito legal Alvo, vamos Muito legal Alvo, adora Porra Ai, podia ver o dia inteiro Alvo, adora Foi esse tiranossauro É dinossauro, Sasuke Opa Mensagem É do Kakai-sensei? Deve ser O que? Ah, pronto Agora pode desistir Kakai-sensei, né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que? Alguém tira isso dele? Alguém vai pegar, quer ver? Ah, não Ah, até que eu tenho um pouquinho de dó Do dinossauro Esse bandido vai ter que fugir Sensei Ah, jura que ele foi atrás dela Vai só Acaba com ele Você pode Ah, o que? O veneno? Uh, é óbvio É óbvio que ela tinha um plano É óbvio Óbvio Invencio E agora o que ela vai fazer? Quanto isso? Mano, o Menno não vai morrer, será? Meu Deus Faz que ele lutando com um dinossauro Contra outro dinossauro Ah, esse é livrado do maiorão Ele não sabe nem como mandar nos bichos Ele ainda tinha, né? Ah, mano Nossa, Sato Vai, pega logo esse maldito Toma Uma boa porradinha Morreu? Ele tava dando uma ordem Depois mudava pra outra Aí anulava Aquilo já tinha dado Será que ele tá no Genjutsu? Ah, não Ele é do mal mesmo Então por que tentou? Trazer a mulher dele de volta Ah, vamos escutar o lado dele Vai, menino Conta Ah Ela era assistente pessoal Que linda Ela morreu Ah, não Epidemia Ah, ele se culpa Ah Eu acho que ele não faria isso não Não faria não Mas acho que o Sasuke não usava Ah 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 Que bonitinho Triste, né? Mas eles falaram a verdade pra ele Tá devia ser de raciocínio, né? Que alguém morreu Não tem como trazer de volta Ai Ai A mulher dele é uma traíra Ela é uma traíra ou não? Não, né? Ou ela se fingiu de morta Pra ele fazer tudo isso Eu acho que foi E o Menno Ah Ele era legal Bonzinho Oh Ah, gente Conseguir a cura pro Naruto também Ah 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 Ai, vai morrer Ah Ah Ela é do bem, sim Mas você fez isso por ela Mas também ele matou a pessoa, né? Ele vai morrer, não vai adiantar, quer ver? Olha lá Ele morreu Aí Ae Kakaisei se arrasou Ele tá bem Oh Narutinho É que não mostrou também o lado dele, né? Seria legal se mostrar Ai Ai, que bom Nossa, eles vão passar muita coisa ainda Mas não rolou um beijinho Foi por causa da aliança que ele achou ela Tinha o chakra dele, né? O amor É coisa dele, Vino Ela falou que ela pode atrapalhar um pouco, né? No trabalho dela Ah São as pessoas que morreram Ah É o menino Ah Ele tá vivo Meu Deus Ah 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 Ah, pelo menos ele vai pagar pelo que ele fez Devia estar preso um pouco, né? Mas Ah Uma criança determinada Ah Final feliz Acabou, né? O arco do Sasuke, então Aí Ah Ele já viajou de novo Eles estão olhando pro mesmo na lua Ah 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 Que fofo Eu aguento Gente, eu sou eu Espero que vocês tenham gostado E aí O que acharam desse episódio Comente aqui embaixo pra mim Acabou Sasuke e Jetsuden E vamos voltar a focar no Burutinho E nos outros personagens Gostei Foi um arco muito fofo Eu gostei mais óbvio das cenas Faça o saco Porque Tipo Eu tipo Eles são um casal muito fofo Passaram com muita coisa O Sasuke já pediu desculpa Aí eles estão lá juntos Ficando na mãozinha Agora o Sasuke tá viajando E eles Ficam olhando pra mesma lua E Muito fofo Muito fofo Eu sei que é pra me focar em outras coisas O cara lá também ficou com a mulher dele A gente achou que tinha morrido Mas tá viva Fofo Amei Fofo Desculpa só focar nisso Eu sei que teve outras coisas Mas como eu falei Eu vou focar mais no principal Que foi o nosso casal, né? Aqui está feliz Se vocês mantanarem Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo